Final de ano é na TV Diário do Sertão! Dia 28 de dezembro às 10 horas da manhã, Pedson Santos e Jota França recebem convidados pra lá de especiais no Olho Vivo de final de ano! Estarão nos estúdios a banda Torachinela, apresentando as principais canções do grupo, além das previsões para 2016! TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba!